Olá pessoal, hoje estreia do programa Vanna Klein na TV. Estamos aqui diretamente da Rota do Espeto com uma grande dupla, dupla de sucesso, uma dupla que veio de São Paulo só pra gravar o Vanna Klein na TV. Eles, Kleber e Cauê. Vamos de moda então? Vamos lá sim. Me pegou de surpresa, com um sorriso atraente, parecia indefesa, parecia que não mentia. Chegar assim é muita covardia. E um dia cê sumiu, de repente do nada, pra onde ninguém viu. Me fechou um bilhete dizendo se um dia voltava, confesso que vindo de vocês eu não esperava. Eu tô bebendo mais que nunca de verdade, o que você fez comigo foi muita maldade. E dessa dose amanhã só vai sobrar, ai, ai, ai. Eu tô bebendo mais que nunca de verdade, o que você fez comigo foi muita maldade. E dessa dose amanhã só vai sobrar, uma mistura de ressaca com saudade. E um dia cê sumiu, de repente do nada, pra onde ninguém viu. Eu tô bebendo mais que nunca de verdade, o que você fez comigo foi muita maldade. E dessa dose amanhã só vai sobrar, ai, 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 ai. Tô bebendo mais que nunca de verdade, o que você fez comigo foi muita maldade. E dessa dose amanhã só vai sobrar, uma mistura de ressaca com saudade. E dessa dose amanhã só vai sobrar, ai, 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 ai.